Palmeiras e Santos decidem neste sábado, em jogo único, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o título da Libertadores da América ainda da temporada 2020. Pois se engana quem pensa que quem nasce no Rio Grande do Sul torce somente para Grêmio ou Inter. Há exceções. Entre eles, o palmeirense Ciro Apel de Oliveira, natural de Júlio de Castilhos, que mora em Santa Maria e é torcedor única e exclusivamente do Verdão. Meio complicado no começo, né? O meu também foi na infância, 92, 91, 93, no tempo que a gente veraneava em Santa Catarina, né? Passava um mês quase e a família do meu pai, 80, 90% são colorados e na família da minha mãe, a maioria são gremistas, né? Então, eu acho que eu tentei escolher alguma coisa em acordo com os dois para não criar um estresse, né? Já novo. E aí, foi na época de 93, a gente foi para Santa Catarina, aí conhecemos casais de outros lugares, amigos, e aí eu fui presenteado com uma camisa do Palmeiras lá. E na época me encantou e desde então, quando eu já voltei aqui para o Sul, já voltei palmeirense, né? Ainda em clima de final de Libertadores, o diário encontrou também um santista natural de Santa Maria. Cristian da Rosa Rodrigues é um apaixonado por futebol que torce para o peixe desde sempre. Cara, isso vem com seis anos que eu vi o Santos ser campeão da Papa Comebol, e aí eu tenho uma família que é muito definida para o lado gremista, mas eu nunca me encantou isso, só que daí bateu a geração Diego e Robinho, que era natural, né, cara? E não tem como ser outro time. No meu serviço aqui, todos os dias que chega um cliente novo, ele pergunta se eu sou santista por causa que eu morava em São Paulo. Aí os caras olham a minha tatuagem do Santos na perna e aí já pensam, vai, ele é santista porque é de lá, mas não, não tem nada a ver. A final entre Palmeiras e Santos será neste sábado às 17 horas. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para a prorrogação com dois tempos de 30 minutos. Persistindo a igualdade, o título continental será decidido nas cobranças de pênaltis.